Agora é oficial, Jordan Childs perdeu a medalha de bronze e veja o que sua mãe colocou nas redes sociais. A gente viu aí, cara, que essa medalha de bronze talvez tenha sido a mais polêmica de todas, porque essa novela ainda não acabou. Ou melhor, pode ter acabado há pelo menos 10 minutos, porque Barbosu, que foi muito prejudicada, de fato, ganhou sua medalha nova. Aqui, ó, chegou a medalha de Ana Barbosu. Pode ser, inclusive, feita uma cerimônia, né, pra que ela receba essa medalha num pódio. Só que agora tem o lado da norte-americana, né, que, em tese, perdeu a sua medalha. Fãs estão falando que vão dar medalhas pra ela. E a mãe, Gina Childs, agradeceu muito todo o amor e carinho e falou, vocês podem imaginar que ela não tá, nesse momento, olhando a internet. Cara, mas vamos colocar os pingos nos is, cara? Era pra três atletas da ginástica no solo terem recebido a medalha de bronze. A Barbosu, que passou por uma situação ridícula graças ao comitê de ginástica, anunciando que ela era a ganhadora e depois pedindo um recurso, e ela acabou perdendo. Passou por um constrangimento horrível. Agora, quem passa por um constrangimento pesado é a Childs, que foi parabenizada pelo mundo todo e agora anunciou que ela perdeu a medalha. Além disso, Sabrina Voineia também foi muito, mas muito prejudicada. Descontada por algo que ela não fez. Ela não saiu do tablado. Três atletas foram muito prejudicados. É lógico que a que fica com a maior nota é quem tem que ficar em terceiro. Mas as três passaram por um constrangimento muito grande por culpa de algo que elas não têm controle. Então, pra mim, é isso. Rebeca Andrade Ouro, Simone Barros Prata e as três tinham que ser medalha de bronze.